Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal NitroDrift.io Esse é um jogo de batalha de carrinhos muito legal, eu tava jogando mano e falei, velho Eu tenho que trazer pros meus inscritos, esse jogo é muito legal E vamos aqui, temos várias skins, várias skins legalzonas E temos aqui também skins de Youtubers, cara Temos o Slit do Fade do Aruan, que é brasileiro Cookie Guy, Dragast, Ennis Butter Não tem Abut Gamer, mas tem o Godenot, cara Godenot é um youtuber que eu gosto demais, então eu vou jogar com a skin dele e bora dar um play galera E bora jogar Começando aqui galera, eu sou esse carrinho bonitinho aqui E o objetivo do jogo é eu destruir os outros carrinhos, cara Então pra isso eu tenho que vir pegando massa e crescendo essa parte de ferro aqui na minha frente E ficando cada vez mais forte, destruindo eles e entrando no rank Destruir um, já vou destruir dois Vou pegando massa, vai crescendo esse negócio bonitão aqui na minha frente E eu vou ficando cada vez mais forte e eu não posso deixar os inimigos baterem em mim com esse negócio Ele vem aqui E eu tento, caraca, desvia, pega aqui, boa Tô crescendo, tô em 18º lugar E eu quero destruir, mano, o máximo de inimigos possível Já vem aqui, ó, arrebenta esse, boa E o legal é que tem bastante gente que joga esse jogo Então esse jogo aqui você não joga contra o computador, cara Você tá jogando contra a gente de verdade mesmo Isso que deixa um jogo legal Boa, mano Esse cara aqui é fortão, hein E seguinte, galera, se você gosta de jogos assim Se você gosta de jogos.io no canal Vai deixando aquele like pra eu saber que você tá gostando E eu trazer mais vídeos, é claro, desse jogo aqui no canal Ou outros jogos.io, fechou? Já desvia e dá atrás dele, boa Pra matar eu tenho que acertar atrás ou do lado do carrinho Se eu acertar na frente Eu só fico lutando com ele com a minha espadona aqui Essas garras maneironas que tão na frente dele Deixa eu matar um aqui Pega aqui E quando ele achar que eu vou pela frente Eu vou pela trás Tô em 3º lugar, 1430 pontos E eu quero chegar em 1º lugar Pegando, boa Desvia e dá atrás dele Esse jogo é muito legal Tô em 1º lugar, mano Que que é isso, velho? Já consegui chegar em 1º lugar Boa Pra dar o dash Você aperta o botão esquerdo do mouse Pra correr e surpreender teu inimigo Igual eu vou fazer agora Caraca, mano 1780 pontos 1º lugar Quase que eu morri E eu morri, velho Morri pro som noob, velho Vamos escolher outra skin aqui Eu joguei que é a skin do Goldenote Agora eu vou jogar com uma skin diferente Ai, batei Matei o gigantão, galera Matei o gigantão, já peguei toda a massa dele E tô com 240 pontos Agora eu vou pegar aqui Essas massas são meio que umas engrenagens, né? Bem legal, cara Serve aí pra aumentar a grade Eu não sei como que diz o nome desse negócio aqui na frente, cara É grade, barra de ferro, sei lá Só sei que esse negócio é uma arma que destrói todos os inimigos Matei outra aqui Vou pegando Opa E menino esperto Haha, matei Boa, matei Vamos pegando, vamos pegando 600 pontos 21º lugar E você, meu amiguinho? E parece que quanto maior você fica mais rápido A impressão minha E você, meu amiguinho? Haha, matei Boa Pega tudo a massa dele E o legal desse jogo aqui Que é parecido com o Slitter É parecido com o Warmate Porque você tem que pegar uma massa Pra ficar melhor Pra crescer e ficar gigantão, cara Igual o Slitter, igual o Warmate Eu adoro esse tipo de jogo aqui no canal E eu sei que vocês gostam demais também 8º lugar Bora matar o Godenote aqui Hahaha Bom, mano Fiquei chateado, hein? Não tem a minha skin, cara Que que é isso, mano? Tem que ter minha skin também O desenvolvedor do jogo Tô louco, cara Ô, amiguinho Esse é o primeiro lugar Vou matar ele quase Bom, o primeiro lugar é bom, hein, galera Vou matar Batei Hahaha Vocês viram, galera? Vocês viram o que que eu fiz? Eu fingi que eu não queria nada E fui por trás dele E rebentei ele Tô em primeiro lugar 1.590 pontos Vou pegar tudo Essa massa aqui E já vou matar o Carinha aqui Hahaha Passei meu recorde Meu recorde era 1.700 Já tô com 1.890 Mano, quando a gente fica muito grande Fica difícil Porque A tua barra de ferro fica muito grande Fica difícil Sei lá, mano Fica difícil Deixa eu escolher outro skin aqui Esse carrinho que maneirão Bora dar um play E você Uh Ih Ah Foi Matei Haha Matei um Ô Ô Meu amiguinho Caraca, velho Caraca, mano Tô de massa Pega, 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 pega Desvia Ô, mano Essas armas gigantescas Aqui matei Boa Matei o gigantão Eu não vi se matar os gigantões Dá bastante ponto Não vi isso não, cara Mas eu acho que não dá ponto não Sei que eu vou matar o primeiro lugar Hahaha Era o primeiro ou o segundo lugar Disputando Eu matei o primeiro E dei o lugar pro outro Mas que coisa Nossa, quase que eu morri O que que é isso, mano? Botei Desvia, desvia, desvia Não Sai daqui, bicho Ai, vou morrer Pô, a vida Caraca, mano Vamos mudar de skin Vou voltar com a skin do Godenote, cara Mano, realmente Eu tô achando esse jogo muito legal Muito legal mesmo Viciante Recomendo demais Mano Demais mesmo Muito viciante O link pra você jogar ele Tá na descrição, beleza? Caraca, mano Eu sou um noob aqui, velho Vou matar esse cara Morreu Pô, mano Vai, pega tudo a massa Bichinho Fora a cabeça dele Batei O negócio é você guardar o teu nitro Pra usar na hora certa Ó, igual aqui, ó Batei ele Boa Desviar Não, não consigo desviar Não Sai daqui Tô ficando gigantão Quase 900 pontos Quase 1000 pontos agora Pô, menino Não fica bobeando aí não, hein E a minha grade Tá gigantesca É Ah, velho Bugou Mano, não acredito nisso Boa Sai Sai, sai, sai Batei Vamos usar sempre na hora certa Esse nitro, hein Foi Carrega ele Vão pegando Vão crescendo 900 pontos Que batança é essa, velho É o primeiro lugar aqui Não, não, não Não, não Não, não Desvia Pegando Só de daqui, cara Quase que eu morri Tem que passar em cima Com meu carrinho Senão eu não pego Tô em primeiro lugar, mano Eu falei que eu queria ficar em primeiro lugar Cheguei em primeiro lugar E galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Carrinho Serelepo Beleza Carrinho Serelepo Que eu vou saber aí Que você assistiu o vídeo até aqui Beleza Então comenta aí embaixo Nos comentários Carrinho Serelepo Mano, tô muito grande Tô pegando o jeito desse jogo, galera 2 mil pontos Quase Vamos tentar chegar a 2 mil pontos Opa Olha isso, cara Só ficar assim Ninguém me mata Não Sabe, amiguinho 2 mil pontos Tá muito grande, galera Tá muito grande, meu O negócio aqui na minha frente Parece um rolo Um rolo de cozinha Uma lâmpada É uma lâmpada isso Aquelas lâmpadas de colocar em cozinha Sabe Opa Não Que engraçado, velho Tô em primeiro lugar 2 mil 680 pontos Nunca fiquei tão grande aqui nesse jogo Eu quase tô morrendo agora, hein Opa Até quanto será que vai isso? Mano Consegui 14 kills Meu recorde foi 2 mil 760 pontos Fiquei 2 minutos e 39 segundos jogando E eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Nunca se esquece que o link do jogo tá na descrição Me siga lá nas redes sociais Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Aqui embaixo da minha face Me siga na minha página do Facebook E entre lá no meu Discord Pra você saber a hora que eu vou jogar Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau